O Porto de Santos tem a leste a proteção natural da ilha de Santo Amaro e no seu entorno um complexo sistema de defesa colonial. No século XX, o sistema colonial foi substituído por duas fortificações republicanas voltadas para o mar aberto e que hoje abrigam modernas unidades de artilharia antiaérea. Duas fortificações coloniais do antigo sistema defensivo do Porto de Santos estão indicadas para o patrimônio mundial pela Unesco. O sistema defensivo colonial era composto por três linhas sucessivas de fortificações, a noroeste, ao sudeste e aproximado. Hoje fazem parte do circuito turístico dos fortes. A defesa a nordeste, no canal de Bertioga, contava com duas fortificações quinhentistas. O Forte de São Felipe foi substituído pelo Forte de São Luís no final do século XVIII. A defesa sudeste, na embocadura do estuário de acesso ao Porto de Santos, contava com duas fortificações em lados opostos. A fortaleza de Santo Amaro era o mais expressivo conjunto arquitetônico-militar colonial do Estado de São Paulo. Para a defesa aproximada, o sistema defensivo contava com duas fortificações. Infelizmente, o Forte mais antigo perdeu-se na poeira do tempo. É o único que não deixou vestígios. O apoio logístico ao sistema fortificado era realizado pela Casa do Trem Bélico. Também atendia a defesa no interior da Capitania de São Paulo. No século XX, as fortificações coloniais foram substituídas por duas outras, voltadas para o mar aberto. Hoje, abrigam unidades de artilharia antiaérea. A Fortaleza de Itaipu é a maior obra de engenharia militar do Estado de São Paulo. Visite as fortificações sobreviventes do antigo sistema defensivo do Porto de São. Visite as muralhas de pedras, mobiliadas com canhões de artilharia outrora manobrados por homens defensores da nossa história. A Fortaleza de Itaipu 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 Legenda Adriana Zanotto